Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim e hoje nós estamos aqui em mais um Tupiniquest, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto a ser explorado hoje é o mestre instalado. O que é este grau? Será que é um grau? Vamos falar sobre seus aspectos e características, mas primeiro vamos aos recadinhos importantes. Se você ainda não conhece o Maçonaria Tupiniquim Jornal, você está marcando bobeira. O Maçonaria Tupiniquim Jornal é o periódico oficial do nosso projeto. E lá aborda diversos temas como história da maçonaria no Brasil, história da maçonaria geral, liturgia e sobre diversos outros assuntos que envolvem a nossa querida fraternidade. E na edição desse bimestre que acabou de sair, eu falo sobre o grau de companheiro maçom e sua ligação com o movimento iluminista. E para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só você apoiar o nosso projeto a partir de R$ 7,00 mensais. Ou seja, por menos de um cafezinho por mês, você tem acesso a um conteúdo de qualidade. E se você participar da modalidade maior, ou seja, de R$ 10,00 mensais, ou R$ 100,00 de forma anual via Pix, você concorre a todo mês a um presente misterioso. Especialmente escolhido por mim. Então se você quer fazer parte dos assinantes, vai aqui na descrição do vídeo. Ou se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify ou Apple Podcast, é só clicar no link abaixo. Outro recadinho importante é que o novo formato do livro Entendendo o Rito Escocese Antigo e Aceito acabou de chegar da gráfica. E a maior parte dos exemplares já foram vendidos na pré-venda. Então se você não quer ficar novamente sem a sua edição física do livro Entendendo o Rito Escocese Antigo e Aceito, corre aqui no link e adquira o seu. Restam poucas unidades. Voltando ao assunto mestre instalado. O que é? Onde vivem? Do que se alimentam? Bem, para começar, é instalado por quê? Talvez muitos aprendizes se perguntam por que ele é mestre instalado e não sabe o porquê desse nome instalado por quê. Instalado onde? E para começar, é mais simples do que parece. É instalado na cadeira do rei Salomão. Ou seja, mestre instalado é um mestre da loja que foi eleito para dirigir os trabalhos de uma loja maçônica. E sendo eleito, ele é instalado, ou seja, sentado no trono da sabedoria. Que, na maçonaria, nós fazemos alusão ao personagem rei Salomão. E uma pergunta que permeia os grupos de WhatsApp e inculca estudiosos e curiosos sobre o assunto. Mestre instalado é grau ou é título? Basta dirigir uma oficina para ser um mestre instalado? Arturo de Roios, um famoso autor maçônico, que produz principalmente para o Supremo Conselho da Juris de São Sul dos Estados Unidos da América, nos esclarece que o grau de mestre instalado é um dos primeiros altos graus. Já que na formação da primeira grande loja, ou seja, a de Londres, existiam apenas os graus de aprendiz e companheiro. Posteriormente, sendo inventado de mestre maçom e para dirigir a loja, o mestre eleito era particularmente sentado e instalado no trono do rei Salomão. E esse particularmente, ele se refere a existir uma narrativa, uma lenda, ter sinais, toques e palavras. Então, para saber se mestre instalado é um grau ou um título, eu acho que vale a pena nós olharmos para a maçonaria como um todo e verificar quais são os aspectos e características para ser considerado um grau. E, em minha análise, para ser considerado um grau, tem que ter uma narrativa, ou seja, uma lenda, ter as formas de reconhecimento também como sinais, toques e palavras. Fazendo essa pergunta, o mestre instalado tem uma lenda, uma narrativa, sinais, toques e palavras? Sim, possui. Por isso, em minha análise, é considerado um grau, sim. Porém, até este momento, nós estamos falando apenas da tradição, o quê? Anglo-Saxã, ou seja, da Inglaterra e, posteriormente, dos Estados Unidos da América. Nas tradições provenientes da França, ou seja, rito adoniramita, rito escoces antigo e aceito, rito escoces retificado, não possui originalmente a instalação. Então, não, mestre instalado não é algo universal, ou seja, não são todos os ritos que possuem instalação. Nesses ritos, né, latinos, nesses ritos da França, que eu citei agora, que muitos são praticados no Brasil, só existia a cerimônia de posse. Então, vamos voltar ao Brasil, já que muitos de vocês devem estar se perguntando, pô, mas eu sou do rito escoces antigo e aceito, eu sou do adoniramita, eu sou do rito escoces retificado, e lá possui uma instalação. Por quê? Em meu trabalho de conclusão de curso para a Universidade de História, eu analisei, por exemplo, um ano de atas de uma loja maçônica, no final do século XIX, aqui no Brasil. E a cerimônia que ocorre em diversas comunicações é a de posse, sem existir uma cerimônia de instalação. Quando que essa cerimônia vira, basicamente, pré-requisito para você administrar uma oficina no Brasil? A partir da reforma do Supremo Conselho de 1928. Existe, inclusive, uma carta do irmão Carlos Reis para o Bering, pedindo um ritual do rito de York, no caso, ele estava se referindo aos cerimônias exatas do ritual de emulação, para poder copiar parte. Então, dessa primeira cisão no Supremo Conselho, e, logo em seguida, a fundação das grandes lojas no Brasil, é instituído o ritual de instalação para os praticantes do rito de Croceis Antigua e Aceita. Neste momento, apenas para as grandes lojas. Algumas pessoas vão atribuir essa tentativa a uma aproximação das recém-formadas grandes lojas à maçonaria norte-americana e à maçonaria inglesa. Mas não existem evidências que apontem única e exclusivamente para isso. Naquele momento, tinha-se a ideia também de enriquecer os rituais. Segundo Pedro Juque, o Grande Oriente do Brasil só vai adotar essa prática em 1968, com o grão-mestre Moacir Abex de Namarco. E esses rituais serão desenvolvidos por Nicola Aslan. Então, meus amigos, não. Ser mestre instalado não é algo lá do cerne do rito de Croceis Antigua e Aceita. Hoje, no Brasil, faz parte da cultura maçônica. Afinal, todos os ritos praticados no Brasil, na maçonaria tradicional, seja no Grande Oriente do Brasil, seja nas grandes lojas, seja nos grandes orientes confederados à Comarbe, têm a cerimônia de instalação para qualquer membro que vá dirigir uma loja maçônica. E isso há quase 100 anos. Então, hoje, faz parte da liturgia de qualquer rito praticado no Brasil. Porém, isso causa uma distorção quanto, por exemplo, a quem pode sagrar nas cerimônias que conferem graus. Então, se antes de 1928, o primeiro vigilante, na ausência do venerável mestre, pode fazer, executar uma iniciação, uma elevação, uma exaltação, mesmo não sendo mestre instalado, hoje já não pode mais. Para conferir o grau, você deve ser mestre instalado. Então, isso, em minha análise, eu considero uma perda. Porque antes, quem dirigia a loja maçônica, sendo o primeiro ou o segundo vigilante, na ausência do venerável mestre, é claro, poderia iniciar, elevar ou exaltar. Bem, partindo para a reta final desse podcast, eu deixo algumas palavras aos mestres que foram instalados recentemente. Afinal, em muitas obediências, nesse período do meado do ano, muitos mestres são instalados. Esse ano, eu tive a oportunidade de ser o mestre instalador de algumas lojas. E na parte pública, onde entram as pessoas, os convidados, eu geralmente falo o seguinte, que ser venerável não é para ser venerado pelo título, mas que nós deveríamos escolher pessoas com qualidades veneráveis. Ou seja, pessoas para dirigir a loja com qualidades admiráveis. Não seja venerável pelo título, mas tenha qualidades veneráveis pelo exemplo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente. Nós ficamos por aqui. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração.